Bom, praticamente é necessária ainda a adoção em toda a cadeia, então tem partes que estão já mais resolvidas e partes mais complicadas. Por exemplo, o primeiro passo é que as operadoras de telecom, as grandes operadoras, como fornecedores de conectividade, internet, para outros provedores para grandes redes, se preparem e comecem a oferecer isso. Algumas já o fazem, talvez isso esteja resolvido até o final do ano. Após isso, o passo seguinte é a necessidade da implantação de IPv6 nos serviços de internet, nos websites, nos servidores de e-mail, nos e-commerce, e-bank, serviços de governo via internet. Isso é primordial que seja feito em seguida. Não é um desafio, não há grandes barreiras técnicas, é necessário que as redes se preparem, comecem os projetos e façam. Não é algo que se faz do dia para a noite, precisa de uma formação, precisa às vezes de troca de equipamento, de alguma preparação, mas é algo que tem que ser feito. Mas nós estamos atrasados ou nós estamos no ritmo correto? É difícil responder essa pergunta. Eu diria que estamos atrasados, como no mundo inteiro isso se atrasou. Quer dizer, como a implantação de IPv6 foi postergada ao máximo, é algo que faz sentido, você não vai adotar uma tecnologia nova enquanto você ainda tem fôlego com a tecnologia antiga, mas eu diria que o mundo inteiro passou um pouco do ponto. E agora, tecnicamente, a migração, essa transição para o IPv6, ela está sendo mais complexa do que ela poderia ser, se ela tivesse sido feita com alguns anos de antecedência. Por exemplo, o governo está preparado? A gente fala de serviços eletrônicos. O governo está preparado para o IPv6? Não, o governo não está preparado, não tem sites ainda com serviços eletrônicos, mas eles estão num processo de preparação. Há movimento do CERPRO, há, por exemplo, o exemplo da Telebras, que ao montar a sua rede já colocou IPv6, já fez todas as contratações com IPv6, então eles estão num processo de preparação, como estão praticamente todos os outros setores envolvidos. E o ponto é, depois da fase de implantação nos sites, nos serviços, vai chegar efetivamente o esgotamento do IPv4, que deve acontecer no comecinho de 2014, e vai ser necessário entregar IPv6 para os usuários. E aí a gente tem alguns problemas, alguns obstáculos sérios. Um dos obstáculos, talvez o principal, é a falta de suporte nos equipamentos de suporte à internet, por exemplo, o roteador doméstico que o usuário utiliza, aquele modem, ou mesmo nos equipamentos residenciais conectados à internet, como nas TVs conectados à internet, videogames conectados à internet, é praticamente inexistente o suporte de IPv6 nesses equipamentos, e ainda é baixo o número de equipamentos como roteadores domésticos, modems. Você coloca os próprios roteadores para conexão Wi-Fi? Isso, esses mesmos, é baixo o número desses equipamentos que tem suporte de IPv6. Quer dizer, tem todo um legado instalado que não tem suporte de IPv6, e mesmo os equipamentos que estão no mercado hoje, equipamentos novos, a quantidade de equipamentos que tem suporte de IPv6 ainda é baixa. As TVs conectadas que estão chegando ao mercado nacional, elas não estão adaptadas ao IPv6? Isso significa que essas TVs vão ter que passar, vão ter que fazer algum processo de adaptação, ou elas terão que ser trocadas? É difícil responder essa pergunta. Elas não estão preparadas para o IPv6. Isso pode significar que determinados usuários vão ter problema com... para conectar essa TV na internet daqui a alguns anos, não sei, 4, 5 anos. Talvez isso esteja próximo à vida útil desse equipamento hoje. Espero que não. Mas pode acontecer dessa TV ter que ser trocada, sim, para se o usuário quiser ter um acesso mais completo à internet. Vocês detectam que há um movimento dos fabricantes interessados em fazer essa migração o quanto antes, ou os fabricantes ainda estão fora desse cenário e dessa mobilização pelo IPv6? Os fabricantes de equipamentos de redes, como roteadores domésticos, aí a gente coloca o LinkSys, D-Link, TP-Link, Intelbras, etc. Há um movimento de preparação, há já alguns equipamentos na linha com suporte a IPv6, então a coisa está caminhando. Para os equipamentos mais voltados ao consumidor, por exemplo, TVs, videogames, etc., a preparação é zero. Essa indústria ainda não se sensibilizou para o problema, ainda não percebeu que tem que fazer essa migração. Pelo menos até onde a gente consegue avaliar e conhecer a situação.